Bom dia, quinta-feira, bendita seja a nossa vontade diária de sermos pessoas melhores e é por isso que acordo todas as manhãs acreditando que hoje vai ser melhor do que ontem. Preste atenção, se você fizer algo grandioso e ninguém perceber, não fique triste. O sol toda manhã faz um lindo espetáculo, mas a maioria da plateia ainda dorme. Você está me entendendo? Então repita comigo, o dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases, em quantidade cada vez maiores e comigo fica para a construção da minha riqueza. Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Que Deus te abençoe e te faça forte, hoje, amanhã e sempre. Tchau!